E uma equipe do BAEP de Arasatuba prendeu ontem dois homens por tráfico de drogas. O flagrante foi feito na rodovia Assis-Chetobria, em Braúna. Os homens viajavam com duas motos quando os policiais desconfiaram e ao fazer a abordagem e vistoria nos veículos, foram encontrados na carenagem cerca de 29 quilos de rachixe. Os rapazes falaram que saíram do estado do Mato Grosso e tinham como destino Penápolis e Barretos, onde iriam fazer a entrega do entorpecente. Eles não informaram quanto iriam receber pelo serviço e nem o valor estimado da carga da droga.